Música Eu quero é tocar, eu falo na rua, filhada, vou dar pra dizer que eu quero é contar Minha vida vai vender, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar Eu quero é tocar, eu falo na rua, brincar, vou dar pra dizer que eu quero é chorar A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.